O empregado do metrô de Fortaleza conseguiu na justiça integrar diárias excedentes de viagens ao salário dele. A decisão é da terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho. O repórter Pablo Lemos traz agora mais informações. De acordo com o empregado, o governo estadual, visando descentralizar o sistema, instalou duas estações de metrô em cidades distintas. Como não foram contratados novos trabalhadores, o metrô passou a fazer rodízio de viagens entre os profissionais que moravam em Fortaleza. Só que as diárias, embora superiores a metade do que o empregado ganhava, não repercutiam no salário dele. No entendimento do TRT da sétima região, no Ceará, as diárias, ainda que excedentes ao limite legal, não tinham intuito simulatório, nem visavam em cobrir o caráter retributivo do valor pago, mas eram destinadas a cobrir despesas necessárias das viagens. Desse modo, tinham natureza indenizatória e não integrariam automaticamente o salário. O empregado entrou com recurso no Tribunal Superior do Trabalho. O relator do caso, na terceira turma, ministro Alberto Bresciani, lembrou que nos termos da súmula 101 do TST, integram o salário às diárias de viagem que excedam 50% do salário do empregado, enquanto perdurarem as viagens. Ele ainda acrescentou que, de acordo com o artigo 457 da CLT, vigente antes da reforma trabalhista, as diárias que não excedam esse percentual não incluem no salário. Para a terceira turma, no entanto, é incontroverso que as diárias superavam metade do salário do empregado, sendo incabível a indenização. A decisão foi unânime. Legenda Adriana Zanotto